As previsões apontam para um crescimento da economia italiana em 2015. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, prevê um crescimento de 0,4% este ano. A previsão está ligeiramente acima do anteriormente anunciado, em novembro passado, de um crescimento de 0,2%. O Fundo Monetário Internacional, o Governo Italiano e o Banco Central apontam todos para um crescimento da economia do país em torno dos 0,6%.